Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, hoje nesse vídeo eu quero trazer mais uma review para vocês de um smartphone. E o smartphone que eu vou fazer review aqui é do Galaxy S10 Plus, tá? Bom galera, eu quero falar aqui para vocês como esse aparelho ainda é bem utilizável nesse ano de 2022, tá? Quase chegando a 2023, né? E bom, esse smartphone aqui ele foi lançado em 2019, já faz um tempinho aí que ele foi lançado, tá? Esse aqui é o meu segundo Galaxy S10 Plus, tá? Eu já tive um. E enfim, bom pessoal, eu quero falar aqui tudo para vocês sobre o aparelho, né? Quase tudo na verdade, não vou falar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou falar aqui das coisas que é mais interessante, tá pessoal? Primeiro eu quero falar aqui do design, né? Do aparelho. Cara, o S10 Plus, né? O S10, né? Toda a linha S10 aí tem o seu design único, né? Que é essa aparência que parece uma geladeira, né? O pessoal zoava muito ele. Mas, cara, é um design único, né? Então, é muito bonito esse estilo aqui, né? Cara, é muito, muito, muito lindo mesmo, cara. É um aparelho assim que é um pouco fino, né? Não é tão, tão fino assim, né? Porque o S10 Plus ele é maior, né? Do que o S10 normal, né? Na verdade ele é bem maior, ele é um pouco mais comprido aqui dos lados, né? Então, ele é um pouquinho pesado também, que tem uma bateria de 4.100 mAh, né? Então, é um aparelho premium, né? Cara, a construção dele, a qualidade é muito top, tá pessoal? Ele, felizmente, né? Tem a entrada aqui pra fones de ouvido, tá? Então, ele te dá essa possibilidade, tá? Enfim, ele tem aqui o leitor ultrassônico, né? Aqui na tela, tá? É bem rápido, como vocês podem estar vendo, ó. Agora ele deu uma errada aí. Mas, olha só, ele é bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. E, cara, é muito top mesmo você desbloquear nessa velocidade, né? Porque não precisa nem você, tipo, segurar, né? Segurar aqui o dedo, ó. É só você encostar que ele já vai, ó. Tá vendo? Então, é bem rápido mesmo, tá pessoal? Bom, o Galaxy S10 Plus, ele tem uma tela Dynamic AMOLED, tá? Mano, essa tela aqui é incrível, pessoal. É incrível mesmo. E a resolução, né? Dessa tela aqui é Quad HD, tá? Uma resolução acima do Full HD, tá bom? Você pode optar aqui por escolher três resoluções, né? Você pode escolher aqui a resolução HD, caso vocês queiram priorizar a bateria. Tem o Full HD, né? Que é o balanceado aí, né? Meio termo dos dois, tá bom? E tem, né? O que eu gosto de usar, que é o Quad HD, tá? Que tudo aqui fica nítido, né? Os ícones, as letras. Cara, realmente, pra mim, assim, pros meus olhos, faz diferença, tá pessoal? Então, pra você assistir conteúdo aí na Netflix, né? Prime Video, HBO, né? Cara, vai ser muito top. A qualidade é incrível, galera. A Samsung mandou muito bem, né? Em colocar essa tela aqui no Galaxy S10, tá? Tem uma qualidade absurda mesmo, tá pessoal? Bom, o ponto negativo, né? Pra hoje em dia é a taxa de atualização, que é apenas de 60 Hz, tá? Então, se você é acostumado em utilizar um smartphone com uma taxa de atualização mais alta, né? Como 90 Hz, 120 Hz, você vai acabar se incomodando um pouco com isso, tá pessoal? Uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente vai pegar um aparelho usado, é você verificar se ele tem Burn In na tela, tá? Burn In são pixels queimados, pra quem não sabe, tá? Que isso pode acontecer com o uso prolongado do aparelho, né? Com a tela AMOLED, né? Então, é muito comum você ver aparelhos da linha S e Note da Samsung com manchas, né? Quando tem um fundo branco, tá? E como vocês podem estar vendo, eu dei muita sorte nesse dispositivo, tá? Porque ele não tem nenhum tipo de Burn In, tá pessoal? Aqui tá completamente branco, né? A tela, né? Se a gente for ver aqui, tá? Não tem nenhum tipo de Burn In, tá bom? Eu dei muita sorte nesse quesito aqui, tá? Bom, agora falando aqui das suas câmeras. O Galaxy S10 Plus, ele tem duas câmeras frontais, tá? Essas duas câmeras frontais aqui, essa segunda eu não sei pra que serve. Eu acho que deve ser pra auxiliar no modo retrato, tá? Porque em 2019 isso tava em alta, né? O modo retrato. Então, eu acho que deve ser isso, tá? Então, ele tem aqui o modo retrato, né? E aqui dá pra você, né? Você vai tirar foto aí do seu rosto e dá pra você desfocar o fundo, né? Então, normalmente ele tem um resultado melhor aí do que um aparelho que não tem essa segunda câmera, tá? Na verdade, eu não senti muita diferença assim por S10, né? Eu tive o S10 normal aí. E eu não vi muita diferença nisso aqui não, cara. Na verdade, eu nem gosto de utilizar esse modo aqui do fundo desfocado, tá? Eu prefiro bater aqui a foto e depois modificar na galeria da Samsung. Então, por exemplo, eu bati aqui essa foto, tá? Bati aqui essa foto e eu consigo simplesmente vir aqui nesses três pontinhos e colocar aqui, adicionar efeito de retrato, tá? Aí ele vai analisar a foto e ele vai aplicar aí o modo retrato, né? Você pode ver que ele dá uma errada, né? Dependendo da foto aí. É que aqui tá com uma condição de luz muito ruim, né? Então, ele acaba errando. Você pode ver que eu fiquei sem orelha aqui, né? E aqui você consegue, né? Configurar, deixar mais intenso, né? Enfim, isso aqui é bem legal, tá? Eu prefiro fazer dessa forma aqui, tá, pessoal? Bom, a sua câmera frontal tem 10 megapixels, tá? Se eu não me engano, a abertura dessa câmera frontal é de 1.7, tá? Se eu não me engano. E, bom, ele consegue aqui filmar em até 4K a 60fps, tá, pessoal? E eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí agora da qualidade da câmera frontal, né? Um videozinho que eu gravei, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a câmera do Galaxy S10. Estou filmando aqui em 4K a 30fps. Eu vim aqui no fundo aqui da minha casa, né? Não é o local que eu gosto de fazer os testes, né? Mas é só pra mostrar mesmo pra vocês, né? Pra vocês terem uma ideia da qualidade da câmera frontal, tá? Bom, ele tem aqui o autofoco, né? Na câmera frontal, ó. Então, ele consegue focar bem de pertinho, né? Algum objeto, alguma coisa, tá? Isso é bem legal. Até tem um pelinho aqui no meu rosto. Então, qualidade aí, muito top, tá, pessoal? Bom, falando aqui das suas câmeras traseiras, pessoal. Ele tem aqui três câmeras, né? Ele tem a câmera principal de 12 megapixels, tá? Com abertura variável de 1.5 e 2.4. Temos a câmera ultra-wide. Se eu não me engano, essa câmera ultra-wide tem 16 megapixels. E tem a câmera de zoom óptico de 2x de 12 megapixels, tá, pessoal? E, galera, a câmera do S10, meu parceiro, mano. É uma câmera espetacular, tá? Eu já fiz vídeo aí mostrando só sobre as câmeras, tá? Falando só sobre as câmeras, gravando vídeo, tirando fotos, tá? Eu vou deixar pra vocês o card aí em cima e na descrição aí, tá, pessoal? Pra vocês verem. Cara, a qualidade é muito top, tá? A frontal, pessoal, cara, a frontal é boa só em condições boas de luz, né? Quando começa a anoitecer, você vai perceber que a qualidade vai ficar um pouco zoada, né? Então, você vai ter que ativar aqui o modo noturno, né? Ele tem aqui o modo noturno, tá? Você consegue estar utilizando aqui na câmera frontal, tá? Aí fica bem nítido, tá, pessoal? A câmera traseira aqui, ele consegue filmar também em até 4K a 60fps, tá, pessoal? Bom, falando aqui do seu chipset, ele tem o processador Exynos 9820, tá, pessoal? Bom, esse processador aqui, ele foi bem polêmico, né? Quando foi lançado, né? Quando o S10 foi lançado aqui no Brasil. Porque o S9, ele vinha, né, com o Snapdragon e esse aqui acabou vindo com o Exynos, né, pessoal? Bom, é... Cara, eu tive o Galaxy S20 recentemente, tá? Eu trouxe aqui um vídeo falando sobre ele, como é que tá o Exynos 990. E por incrível que pareça, galera, eu fazendo aqui os testes, tá? Cara, eu achei esse processador melhor do que o Exynos 990. Pra vocês terem uma ideia, cara, tá ligado? É claro que em alguns jogos ele dá uma sofrida, tá? Porque a gente sabe que, né, que Exynos, ele não é muito bem otimizado, né, pra jogos. Mas pro uso geral, pessoal, ele é muito bom, ele é muito rápido, tá? Ele não trava por nada, tá? É... Cara, multitarefas, né? É... Mano, ele vai ser muito rápido. Até porque ele tem 8GB de RAM, tá? Ele tem 128GB de armazenamento interno e é expansível, né? Você consegue estar usando um cartão de memória nele, tá bom? E aqui, como vocês podem estar vendo, ele está atualizado, né, pro Android 12 e a UniUI 4.1. Eu acho que ele não vai receber a UniUI 5.0, tá, pessoal? É... Na verdade, nem sei se o S20 vai receber. Então, esse daqui provavelmente não vai receber, tá? Ele só vai receber, né, algumas atualizações de segurança, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, abri aqui o PUBG, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as configurações que eu estou utilizando. É... Eu gosto de jogar com essas configurações, tá? Com os gráficos aí no mínimo e a taxa de quadros no extremo, tá, pessoal? É... E aqui eu deixei tudo no mínimo, né? Só pra priorizar aí os FPS, tá, pessoal? E aqui, como vocês podem estar vendo, ele roda tranquilo aí a 60 FPS, tá? Só que quando você está jogando por um tempo aí, ele começa a dar umas quedas, tá? Só sendo sincero com vocês, tá, pessoal? É... Eu não sei se deve ser alguma configuração, se eu estou jogando aqui com a resolução de tela em 2K, mas às vezes acontece de ele dar umas travadinhas, né? Cair aí pra 50 FPS, tá ligado? É... O PUBG, cara, não tem jeito. Ele é... É... Ele é muito mal otimizado pra processadores Exynos, tá? Bom, pessoal, abri aqui o Call of Duty, tá? Mostrar aqui pra vocês as configurações. Mesma coisa também, tá? Eu deixo aqui com a qualidade gráfica no baixa. E... A taxa de quadros aqui eu deixo no máximo, tá? Pra priorizar aí os FPS, tá? Eita! E aqui, como vocês podem estar vendo, né? Ele... Se mantém aí a 60 FPS, tá? E esse mapa aqui é horrível, cara. Detesto esse mapa aqui, hein? Bom, pessoal. É... Eu abri aqui o molhador de Playstation 2, tá? É... E eu abri aqui o jogo Ben 10, tá? Já tenho aqui um save. Vou mostrar aqui pra vocês o desempenho desse jogo aqui, tá? E, ao contrário do Exynos 990, dá pra você jogar mais tranquilo aí os jogos, tá? Pelo menos pro 9820 tá mais otimizado, tá bom? Ó, as configurações aqui, eu só mexi na resolução, tá? Deixei ela em 2X, tá bom? Foi só isso mesmo. Pra deixar aí a resolução... Pra deixar o jogo aí mais bonito, tá? E ele roda tranquilo, né? É claro que vai depender do jogo também. Você não vai rodar aí um Black, né? Porque provavelmente não vai nem rodar, cara. Porque o Black é muito pesado, né? E Exynos a gente não pode esperar que tenha uma otimização boa, tá, pessoal? E, bom, pessoal. Pra finalizar aqui, eu vou falar da bateria, né? A bateria dele tem 4.100 mAh. Bom, pessoal. A bateria dele, eu diria pra vocês que não é tão boa e também não é tão ruim assim, tá? Ela é melhor do que o Galaxy S10 normal, S10e, tá bom? Que eu tive. Então, aqui eu consigo fazer mais horas de tela, tá? Aqui eu consigo fazer em torno de 5, 5 horas e meia, mais ou menos, tá? Eu peguei esse aparelho aqui usado, né? Então, a bateria dele já está desgastada, né? Eu acho que o novo você não vai encontrar, né? Só vai encontrar usado aí, né? E, enfim. A bateria dele eu achei bem aceitável, tá? Então, ele tem uma bateria melhor do que os outros S10, tá? Realmente, ele tem, sim, a bateria melhor, tá? Eu comprovei isso aqui. Já utilizei vários S10. Esse aqui é o meu segundo S10 Plus. E, de fato, ele está durando mais do que o S10 normal que eu tinha, né? Os outros S10 normal que eu tinha, tá bom? Então, a bateria dele, né? Não é... Então, resumindo, a bateria dele não é nem tão boa e também não é nem tão ruim assim, né? Bom, falando aqui do preço desse smartphone, ele está custando em torno de R$1.500, R$1.600, tá? É um valor muito bom, tá? Para esse smartphone. É, cara, é um aparelho top de linha, é um aparelho muito rápido, com câmeras muito boas, tá? Uma bateria decente, tá? Eu diria para vocês que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu prefiro mais ele do que o Galaxy S20, tá? Por conta aí do processador. Esse processador aqui, ele está mais otimizado, tá? Ele está, cara, enfim. Eu fiz, eu peguei recentemente aí o S20, né? Fiz os testes e, realmente, aqui, galera, o desempenho dele está melhor, tá? A câmera frontal, eu gosto mais do S10, né? A câmera do S20, ele, né? A câmera, as câmeras traseiras, né? Do S20 normal, são, de fato, melhores, né? Mas a frontal, esse carinha aqui ainda consegue ganhar, tá? Então, cara, vale muito a pena, né? E é claro que vai depender também do estado do aparelho, né? Se ele estiver em bom estado, com caixa, enfim, tá? Eu acho que vale muito a pena ainda, né? O ponto negativo é que ele não vai receber mais atualizações aí, né? De Android. Ele ainda vai continuar recebendo atualizações de segurança, né? Até o meu S9 aqui, ainda, que eu estou gravando, ele ainda recebe atualizações de segurança, tá? Então, esse aqui já vai ficar por um bom tempo ainda recebendo atualizações de segurança, tá bom, pessoal? Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para me ajudar e se inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, beleza? Então, valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho